Salve, salve cartoleiros e cartoleiras! O 880 chegou! Pois é, eu passei no vídeo do time top falando de Santos e São Paulo, nos bons e baratos falei de Santos e São Paulo, quais serão os times que estarão no 880? Que grande mistério, né pessoal? Ah, eu não estou a fim de revelar. Está tão difícil de saber, né? Tá, vai, vamos lá. Se você joga o 880 e quiser escalar Flamengo e Goiás também, estará bem protegido, acredito eu. Mas eu acredito mais em Santos e São Paulo. Então, vamos lá. Vamos ao 880 do Superdicas para essa 29ª rodada. Tá aí! A grande questão desse time, o grande cuidado que se deve ter, provavelmente vai desvalorizar. Se a lógica não se cumprir como a gente está imaginando, ele vai desvalorizar bastante. Tem muita gente valorizada nesse time, então tome esse cuidado se você vai no 880. Se não está com medo de desvalorizar e quer mesmo pontuar e acredita mesmo que o São Paulo e o Santos vão acabar com o Atlético Paranaense e Fluminense, respectivamente, mande ver. Esse time custou 160 cartoletas e se você tiver coragem, fique à vontade, escale. De repente ponha mais alguém aí do Goiás, alguém do Flamengo e vamos embora. Uma boa sorte a todos, desejo que a rodada seja maravilhosa aí para todo mundo, que as dicas ajudem, que a lógica se cumpra novamente e que a gente novamente pontue muito bem. Se ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, façam parte de todas as nossas redes que está tudo na descrição do vídeo, nosso canal de entretenimento, o nosso blog do parceiro e também o nosso grupo e a nossa Liga do Cartola, estão tudo na descrição do vídeo, o grupo no Facebook. Beleza? Falou? Grande abraço a todos e até mais!